Não, não chores mais Não, não chores mais Meu nome não chore assim Não, não chores mais Errei, oh oh Te estás abrindo Na verdade do caminho E não sobe mais Para onde? Olhe para frente Olhe para frente E você verá Vem seu dívida, vamos lá gente Pode te salvar Não, não, não Não, não chores mais Meu jovem não chore assim Não, não chores mais Não, não chores mais Não, não chores mais Não, não chores mais Meu jovem não chore assim Não, não chores mais Errei, oh oh Os meus, os meus, os tudo já vai dar certo Hoje eu preciso Busque tudo certo Hoje eu preciso Tudo já verno Hoje eu preciso Tudo já verno E não, não chore de não Mexa ai gente, mexa as cadeiras ai, vamos lá Não, não chore de não Não, não chore de não Seu jovem não chore assim Não, não chore de não Errei, oh oh, agora assim ó Vira assim por lá Não para não, com o pézinho Vamos lá, levando o pé E vou, mas vou seguir Aonde? Nos passos de Jesus Mas eu vou levar Ok Vou vir a minha luz Se espinhos ferem os meus pés Eu vou descansar Aonde? Nos braços de Jesus Mas eu vou ir Nos passos de Jesus Mas eu vou levar Aonde? Vou vir a minha luz Se espinhos ferem os meus pés Eu vou descansar Nos braços de Jesus Quando o jovem está firme Os pés se correm Pela pauta do amor E o diabo se levou na hora de sair O jovem vai deixar Vem, mas eu vou ir E vocês não vão ser Vem, mas eu não vou A sua vez vai proteger Terem guardado com esse jeito De justiça Terem guardado com esse jeito E aí